Pegou a tropa do mico Vai começar a sequência da panela Puxa a tropa o bivete, ó Pegou a tropa do mico Puxa a tropa o bivete, ó Quem vem puxando o bonde Puxando o bonde Puxando o bonde É o pico Pico, rico, rico Quem vem puxando o bonde Quem vem puxando o bico Puxando o bonde Puxando o bonde Puxando o bonde Pegou a tropa do mico Vai começar a sequência da panela Puxa a tropa o bivete, ó Pegou a tropa do mico Pegou a tropa do mico Pegou a tropa do mico Puxa a tropa o bivete, ó Quem vem puxando o bonde É o pico É o pico Pico, rico, rico, rico Quem vem puxando o bico Quem vem puxando o mico Pegou a tropa do mico Puxando o bonde Oh